Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu cantinho de rosa deserto, tá bom, gente? Eu vim aqui rapidinho, minha gente, mostrar aqui uma bonita que tá florida. Gente, olha só que linda! É a porpiés. Gente, essa flor é belíssima, viu? Tava aqui lotada de botõezinhos. Aí abortaram um bocado. Mas ela tá vindo aqui com mais botões, ó. Ó o tanto que é linda! E por aqui, gente, tem umas florzinhas lindíssimas. Ó, olha só pra isso. A shib, shib maruco, minha gente, é belíssima, viu? Olha só que flor mais linda! E ela é buquê, viu, gente? Olha aí! Linda, 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 viu? Essa daqui é uma das minhas shib, né? Que são três que eu tenho. A outra tá ali, florida também. E a outra tá com vagem, né? Tá com a vagenzinha. E olha só quem abriu aqui, gente! Que chuchuzinho mais lindo! É a... Deixa eu lembrar aqui, minha gente! Como é uma onda bonita, ela é buquê. Olha aqui o tanto de botõezinhos. Atenas. Ó, gente, lindíssima Atenas. Ela é um buquezinho, uma coisa mais linda. E o sol hoje aqui tá sapecando, minha gente. Não é queimando, não, viu? Tá sapecando mesmo, torrando. Ó o tanto que é linda! Abriu aqui uma florzinha. Coisa mais fofa. Aqui tem uma patuminha. Ó, linda, 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 viu, meus amores? E olha só aqui quem floriu. Que coisa mais linda, gente! Olha só pra isso. Óreo. Óreo nebula. Essa planta aqui é um luxo. Olha só pra isso. Olha que flor mais bela. Cês tão vendo? Olha só que cor nessa primeira camada. Gente, é linda, viu? Essa óreo. Belíssima e muito florífica, viu? Olha só pra isso. Aqui é uma LM5. Que tá aqui abrindo. Que cor mais linda, olha, gente. Olha pra isso. Essa vagem aqui já faz tanto tempo que tá assim. A bicha nunca abriu, né? Uma hora ela vai abrir. E aqui tem uma singelinha, ó, gente. Esse vermelho aveludado. E eu deixei ela aqui na minha coleção. Que eu achei ela bem bonita. Ó, tá aqui com um botãozinho, né? Tão peladinha assim por conta da chuva. Aqui temos a Rihanna. Ó, Rihanna, gente. É linda, viu? Abrindo aqui já desbotada aqui no sol. Minhas plantas ficam no meio do tempo, viu, meus amores? Aqui, aqui é a outra chibi. Ó, que linda. Né? Que eu já falei aqui antes, não sei o que foi que houve aqui com ela. Que as folhas dela saem assim, ó. Porque antes era normal, vocês estão vendo. E aí não sei o que foi que houve com ela, não. Mas tá dando flores, né? É bem linda, viu, gente? Essa chibi. Belíssima, belíssima. Essas bonitinhas aqui, resolviu florir agora, ó, gente. Esses cavalos aqui nunca foram uns cavalos bem desenvolvidos, né? São caldex secos. Eles parecem que não desenvolvem. Aí fica assim, né? Eu nem vou fazer enxerto nelas não, porque... São plantas antigas e elas não têm um bom desenvolvimento, né? Então vai ficar aí mesmo, né? Não adianta fazer enxerto pra venda, porque é uma planta que não... É um caldex que não desenvolve. Aqui tem uma florzinha da... Olha, gente, que linda. Gente, hoje o negócio tá aqui, tá, viu? Hoje eu tô bem esquecida. Aqui é a Magic Elf. Gente, é linda, viu? Olha só que cor. Mais linda Magic Elf. Olha só como tá lindinha. Que folhagemzinha mais linda. E graças a Deus aqui os ácaros sumiram, viu, minha gente? Vamos bem aqui. Eita, hoje o sol tá sapecando, minha gente. Olha, abriu aqui a florzinha, ó, gente. Ó, até caiu já. É a parte pódio. Que linda. Olha só que cor. Gente, ó pra isso. Por fora, é nesse risquinho assim, ó. Cor de vinho. Que linda. Parte pódio. Belíssima, tá. Com botões aí, né? Aqui, minha gente. Olha só que lindo. Olha aqui, gente. É um percevejo. Isso aqui é outra raça ruim, ó. Caiu, mas eu acho que agora ele já era. É um cara quadrada. Olha aí. E minhas plantas sofrem muito, gente. Por conta do esse percevejo aqui, viu? Olha só que corzinha mais linda. De semente. Porque eu amo essas coreszinhas assim, viu? A minha buquezinha aqui, ó. Que linda. Tá com vagem. Por aqui. Deixa eu ver o que temos por aqui. Tem. Ó, gente. Que linda. Essa daqui também é de semente. Aqui tem uma patuminha aberta também. Ó, gente. Essa daqui ela sai assim, ó. Toda manchadinha. Mas é bem linda. E olha só aqui. Gente, olha só pra isso de tantos botões. Essa daqui. Eu tinha até desistido dela. Porque ela deu muita podridão ali, ó. Fungo. E aí eu tinha desistido. Coloquei aqui, ó. No sol, né? Seja o que Deus quiser. E agora a bicha tá vindo aqui com muitas flores, viu? Com muitos botões. Tá aparecendo ali. E... Vamos aqui. Essa daqui é a... Purpe. Purpe não, gente. É a Pink... Meu Deus. Toda vez eu esqueço o nome dessa planta. É... Pink... Não sei o que, minha gente. Meu Deus. Olha só como ela é linda. Ela é bem roxa. Só que aqui... Ela já... Tá desbotando, viu, gente? Por conta do sol. Olha aí. Que linda. Eu tinha colocado o idê da bonita aqui. E... Apagou, viu? Ali a minha arlindezinha. Olha, gente. Tanto que é lindinha. Olha só pra isso. Tá sempre assim com florzinha, ó. Que linda. Aqui é das minhas sementes. Ali também, ó. Das minhas sementes. E por falar em sementes. Vamos bem aqui. Eu vou mostrar ali uma florzinha que abriu, minha gente. Eu acho que é filha da abridal. Olha só que lindinha. Isso aqui também, gente. Olha que buquêzinho mais lindo. Das minhas sementes. E o sol hoje aqui tá... Que tá, viu? Ó, gente. Olha que buquê. Mais lindo. Das minhas sementes. Eu já mostrei aqui vários vídeos dela. Cheia de flores. E olha aí. Muitos botões, viu? Vamos bem aqui, minha gente. Eu acho que abriu ali, ó. É linda. Singelinha. Essa daqui é filha de bridal. Ó. Olha isso. Gente. Olha aí. Por fora, né? E por dentro é assim, ó. Viu? Aqui é filhota de bridal. Ui! Ó. Que lindinha que é. Aqui é a outra. Saiu corzinha de rosa. Tem sempre um bichinho lá dentro. É por isso que aqui tá aparecendo muitas vargenzinhas, minha gente. Porque os bichos polinizam, viu? E é assim, meus amores. Aqui tem um botãozinho. Esse daqui parece que vai ser dobrado. Ó. Botãozinho gordinho. Ó o tamanhico. Olha aqui essa outra. Aqui. São filha de bridal, né? Por aqui. Aqui são alguns cavalos. Que tão tudo cheio de mato. Aqui são as filhas da minha buquê, né? Que tão resistindo por aqui. E essas bichinhas aqui sofreram muito, viu, gente? Mais importante que tão aí, né? Tão vivinha da Silva. E é isso que importa. E... E é isso, meus amores. Vem aqui rapidinho mostrar aqui pra vocês. São a varitinha aqui. Botando aqui essas florzinhas. Ó. Outra que não para de florir, gente. Ó. A minha NR12. Olha só o tanto que tá linda. Linda, linda, linda. Viu, meus amores? E é isso, minha gente. Esse foi o nosso videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Tá bom, meus amores? Curtem aí o vídeo. Compartilhem aí o meu jardim. Tá bom, gente? Olha aí que linda. E é isso, minha gente. Até o próximo video. Tchau. Tchau.